Falar da operação no Marco Zero, olha lá gente, a polícia se viu em cima porque havia suspeita de um corpo enterrado no Marco Zero. Um jovem desaparecido, tem a foto do jovem lá pra mim ou não? É esse aqui ó. O Edmar, 35 anos, não é mais jovem né, o jovem adulto já, 35 anos, ele desapareceu no finalzinho do ano. A família suspeita de que ele tenha sido assassinado e a mãe vai conversar ao vivo com o repórter Wesley Lemus. Esse é o trabalho investigativo aqui da nossa RIC TV, tá? Wesley não perde nada e vai trazer os detalhes pra gente, imagino que a mãe deve estar em estado de choque, hein Wesley? A família está desesperada, o homem então desapareceu na última semana de dezembro, o Edmar, ele tem 35 anos, ele trabalhava como borracheiro e infelizmente tinha um vício com drogas e ele desapareceu. A suspeita da polícia é que o corpo do Edmar esteja no Marco Zero de Londrina. Essa é uma suspeita, mas claro que pra família seguem as esperanças de encontrá-lo com vida. Então se você tem informações sobre o Edmar, as fotos dele já foram divulgadas aqui na RIC TV, você pode ligar para a polícia por meio dos números 190 ou 181. Quem vai dar mais detalhes para nós, Parra, sobre o desaparecimento do Edmar? Eu estou aqui na casa da família com a dona Zilda, ela é a mãe do Edmar. Dona Zilda, eu sei que é um momento muito difícil pra família. Primeiro, muito obrigado por conversar com a gente, aceitar conversar com a gente. Queria que você falasse como foi o último contato com o filho e quando ele desapareceu. Eu que agradeço, né? Porque, na verdade, não é só uma suspeita que ele estava no Marco Zero. Ontem o meu filho mais velho recebeu uma ligação de um telefone desconhecido que ele estaria enterrado lá nas bananeiras do Marco Zero. Então a gente tem essa suspeita, né? Então, mas ficamos sabendo que os investigadores, as polícias foram lá e não encontraram, né? Infelizmente a gente não sabe o que aconteceu. Quando ele desapareceu e como foi o último contato da senhora com ele? O último contato nosso foi na manhã de quinta-feira, né? Que, se não me falha a memória, foi no dia 29, né? Ele levantou de manhã, chamei ele pra tomar café comigo, que ele teria que ajudar um amigo. E na borracharia que ele sempre gostava de estar ali ajudando. E ele levantou, tomou café comigo, conversamos. Eu falei pra ele procurar chegar mais cedo em casa, que às vezes ele sempre chegava um pouco mais tarde. Que nem a noite anterior ele chegou, eram umas 10 horas. Pra quem sai 5 e meia do serviço. Eu falei, vem pra casa pra gente conversar, ficar mais junto, né? E ele disse, não, hoje eu vou chegar mais cedo. E tomamos café, ele saiu. E depois da quinta-feira trabalhou até, acho que umas 5, 6 horas. Depois ele não retornou pra casa. E eu não soube mais notícia. Parra, é a fala de uma mãe desesperada, porque o Edmar, ele desapareceu depois de sair do trabalho. Ele estava trabalhando como borracheiro, estou aqui na casa da família, que está desesperada neste momento. E essa informação nova, que o tio dele, ou seja, né? O irmão, o filho dela, aliás, irmão do Edmar, recebeu uma ligação dizendo que o corpo dele estaria enterrado no marco zero. Então, é uma informação importante pra investigação. E daqui a pouco eu volto aqui da casa da família e a gente vai falar muito mais sobre as buscas hoje também no marco zero de Londrina. Se você tem informação, já vai ligando pra polícia. Volto com você, viu, Parra? Uma coisa, Wesley. Coração de mãe não trai, né? Coração de mãe não trai. A mãe tem um fiozinho de esperança, Wesley, de que ele possa estar vivo ou realmente acredita que ele tenha sido assassinado, hein, Wesley? Pois é, Parra, eu estava até conversando com a dona Zilda antes sobre isso. Dona Zilda, vem uma ligação muito forte pra família de vocês, dizendo que ele estaria enterrado neste momento, ou seja, algo que deixou vocês chocados. Mas o coração de mãe ainda tem esperanças de encontrá-lo, o filho com vida? Como que está neste momento? Sim, apesar do desespero, da agonia, né, já há quase uma semana, eu ainda tenho uma esperança de encontrar meu filho vivo, sim, entendeu? Mas é muito triste, é muito angustiante, mas eu tenho uma esperança, sim, de encontrar ele. Ainda tenho, sim. Diante de tudo isso, a polícia indo atrás do seu filho, a senhora disse que no passado ele também já passou por uma situação muito complicada também. Eu vejo que a senhora está bem emocionada, né? Sim, alguns anos atrás ele ficou muito tempo no vício, né, mas de cinco anos pra cá ele estava bem, né, inclusive a gente saiu fora, foi morar em Camboriú, Santa Catarina, ele estava bem lá, trabalhando, bem normal mesmo, né. Então, agora quando a gente voltou ele estava bem ainda, só que a gente suspeita também que ele teve uma recaída. E como é pra senhora ver tudo isso? Coração de mãe, né? Parte, parte. E ainda mais com essas informações que a gente não sabe. Primeiro foi divulgado num portal aí, né, que a foto dele, né, dele estava morto na sexta-feira, meus meninos recebeu, eu não tive coragem de ver. Meus meninos receberam essa foto que ele estava morto e essa foto está perambulando por aí. Eu recebo ligação direto de alguém que está vendo essa foto, pergunta se é verdade, né, eu não tenho uma resposta pra dar, né. Eu não sei, às vezes não tem nem palavra pra falar, né. E é muito angustiante sim. Eu queria aproveitar e fazer um apelo. Eu não sei se quem fez alguma coisa com ele vai estar ouvindo, mas eu quero implorar. Não precisa você se identificar, mas faz uma ligação anônima, ou por mão mais velho, ou por mão do meio, que vocês têm o telefone, ou até mesmo a autoridade. Faz uma ligação anônima. Agora eu não me interesso quem fez, eu só quero o meu filho. Se por um acaso alguém matou, devolvo o corpo dele. É tudo que eu quero no momento, é o corpo do meu filho pra me dar um enterro digno. Era um filho carinhoso, era um filho que estava sempre junto comigo, me beijando, dizendo pra mim, mãe, eu te amo, né. Então é muito triste. Eu estou muito angustiada e eu faço esse apelo. Se alguém viu alguma coisa, não precisa se identificar. Vai lá, compra um chip, faz essa ligação, né, joga o chip fora. Não precisa se apresentar, mas fala onde está meu filho. Acaba com a angústia de uma mãe que já não sabe mais o que é comer, o que é dormir, porque está muito... Eu não tive entrada de ano novo. Eu não pude olhar pra minha família e dizer feliz ano novo. Eu não pude receber um feliz ano novo. Eu não tive uma boa semana e não posso dizer quando levanto um bom dia e nem posso dizer uma boa noite. pra ninguém, porque eu não estou tendo. O que é mais difícil nesse momento? A falta do filho, mas também eu imagino que esse cenário é de angústia, de incerteza, o mistério é muito difícil pra senhora. É, o mistério. O mistério, ele consome com a família. Principalmente eu que sou mãe, esse mistério. Aí você fica pensando, será que alguém pegou? Está mantendo ele em castigo de alguma coisa? Será que ele comeu? Será que ele dormiu? Será que ele está amarrado no sol? Será que ele tomou água? Você não sabe o que fazer. Tudo que você vai fazer, lembra. Onde está? Será que ele chama por mim? Apesar de ser um homem, nós adultos, nós nunca crescemos pros nossos pais. Será que ele fala, mãe, me ajuda? Acaba com essa angústia de uma mãe. Eu não sei mais o que fazer. Eu peço pelo amor de Deus. Você que sabe de alguma coisa, você que é filho, você que é mãe, você que soube alguma coisa, viu falar. Em nome de Jesus Cristo, em nome do seu pai, da sua mãe que você ama, ou do seu filho. Acaba com a angústia de uma mãe. Porque está sendo muito triste. É uma tortura. Quem fez isso com o Edmar, não acabou só com a vida dele. Se por uma casa acabou. Saiba que você acabou com a vida da mãe dele também. Parra, é um desabafo muito difícil da dona Zilda, que está aqui ao meu lado. Só preciso reforçar algo que está acontecendo, Parra. Como a dona Zilda diz, tem uma foto circulando nas redes sociais de um homem que teria sido agredido. É uma foto muito forte. A gente também recebeu essa foto. Eu recebi essa foto. E nós ainda não tínhamos certeza do que estava acontecendo. Se essa foto seria realmente de uma pessoa de Londrina ou não. Claro, com a responsabilidade do jornalismo da RIC TV, procuramos a polícia no dia. Mas nada teria acontecido. Não teria um boletim de ocorrência. Nada nesse sentido. E essa foto chegou até os familiares do Edmar. E como a dona Zilda disse, a dona Zilda não conseguiu ver essa foto. Não teve coragem. Mas os amigos e outros familiares confirmaram que seria o Edmar. Então as buscas continuam e a dona Zilda está ao meu lado. Fica à vontade, Parra, se você quiser perguntar alguma coisa. Gente, que angústia dessa mãe, hein? É de cortar o coração. E ela falou uma coisa. A gente cresce, os anos passam, mas o sentimento de mãe é eterno. É pra sempre. Até a pessoa partir. Até a mãe partir. Que dor no coração dessa mãe. Eu só queria que você perguntasse pra ela o seguinte, Wesley. Em algum momento da vida, o Edmar se desviou. O Edmar foi por um caminho errado. Que conselho ela daria? O que ela diria pra mãe que está acompanhando agora o nosso balanço geral? Pra orientar os filhos? Pra dar um conselho pros filhos? Porque é uma tecla que a gente sempre bate. Da prevenção. Porque depois que erra, Wesley, pra muita gente é um caminho sem volta. Pois é, Parra. A dona Zilda lutou por muito tempo pra tirar o Edmar do mundo das drogas. Inclusive, ela levou o filho pra Santa Catarina. Ele ficou cinco anos sem fazer uso algum de entorpecente. Mas agora ela acredita que tenha tido uma recaída. O Parra pergunta pra senhora. A senhora que está numa situação tão difícil como essa. Que conselho a senhora tem para as mães? Pra falar pra um filho? A senhora que passa por uma situação como essa. Enfim, a senhora lutou demais pra tirar o Edmar desse mundo. E infelizmente está nesse cenário muito difícil. O conselho que eu dou pras mães é pra nunca desistir do seu filho. Pra nunca desistir. Até o dia da quinta-feira que ele saiu, as últimas palavras que nós falamos, eu disse pra ele, filho, a hora que você sair do serviço, vem pra casa. Porque conselho de mãe é aviso de Deus. Eu não sei, eu creio que foi o Espírito Santo que põe essa palavra na minha boca. Conselho de mãe é aviso de Deus. Então sai e venha pra casa. Porque se você estiver com alguns amigos, que às vezes a polícia dá o bote, e você cai preso, às vezes você pode até não estar fazendo, né? Mas se está junto, vai. Então venha pra casa. E ele disse, mãe, tchau, beijo. E foi o único dia também que ele saiu da minha casa e não deu beijo em mim. Foi esse dia. É uma cena que a senhora lembra com grandes detalhes, que a senhora jamais vai esquecer o último contato com você. Nunca mais. Isso não vai sair da minha mente. Até o jeito que ele falou comigo, a brincadeira, não vai sair da minha mente. Chego na minha casa, eu não estou conseguindo ficar dentro da minha casa. Eu chego na minha casa, a porta do quarto dele tem que ficar aberta. Pra mim, vê que ele não está. Porque se a porta estiver fechada, eu tenho a impressão que ele está ali. Então, mãe, não desista do teu filho. Tenha fé. Eu lutei com meu filho. Se ele teve uma recaída, eu não tenho certeza. Mas se ele teve uma recaída, mas tenha no seu coração. Porque pelo menos você lutou até no último dia. Parra, volto com você. Obrigado, Wesley. Que Deus possa confortar o coração da Dona Zilda, tá? A frase mais impactante que ela disse, e que eu vou guardar pra minha vida é conselho de mãe é recado de Deus. Mãe não erra, meus amigos. Mãe não erra. O que a mãe fala vem do coração mesmo. Que ela possa ter notícias, tá? Que no mínimo, ela possa enterrar o filho. Pra que ela possa virar essa página. E ainda hoje, eu tenho a reportagem incompleta. Toda a polícia fazendo as buscas, junto com os cães da guarda municipal, fizeram todo um trabalho pra tentar encontrar. Porque a informação é de que o corpo foi enterrado ali na mata do Marco Zero. Era um problemaço o Marco Zero, hein? Tem até barraco lá no meio. A nossa equipe se assustou com o que viu. Eu nunca entrei numa...